Bom dia, bom dia, bom dia! 8h15 e comecei, exatamente. Tentar regularizar de novo. E agora vai um pouco na força do ódio. Não porque eu não quero. Porque... Digamos que tem algum... Tem algumas coisas que estão me incomodando demais, sabe? E meio que... O menosprezo. Eu já passei isso na minha carreira, muitas vezes. E eu passei por cima. Então, simplesmente, eu vou acionar o mecanismo da raiva. Estou com raiva. Então, agora eu quero mais do que... Talvez mais do que tudo. Agora eu vou pra cima. Pra quem caiu de paraquedas aí, ontem eu postei um rios. Que foi feito por uma página aqui do Instagram. Tá? Que faz vários vídeos de motivação. Postei esse vídeo ontem aqui. Tomei hate ontem. O dia inteiro. Hoje, amanhã inteira. Tarde inteira. Enfim, ainda vou tomar um monte ainda. Porque a internet é assim. Se você botar a cara aqui no Instagram. Pra expressar uma opinião. Seu trabalho. Qualquer coisa que seja. Esteja pronto pra receber crítica. Esteja pronto pra errar. Pra acertar. Enfim. No link ali, você vai ver tudo o que rolou. Qual foi a minha visão a respeito do que aconteceu. Não foi na maldade. Entendeu? E, cara, é só isso que eu tenho pra falar mesmo. Então, foda-se. Passou. Passou.